Hoje Ainda que a esperança da luz seja escassa A chuva que molha e passa Vai trazer numa gota amor Também eu estou à espera da luz Deixo-me aqui onde a sombra se lua Também eu estou à espera de mim Algo me diz que a tormenta passará É preciso perder para depois se ganhar E mesmo sem ver acreditar É a vida que segue e não espera da gente Cada passo que temos em frente Caminhando sem medo de errar Creio que a noite sempre se tornará dia E o brilho que o sol irradia Há de sempre me iluminar Quebro as algemas neste meu lamento Se renasço a cada momento Se renasço a cada momento Meu destino na vida é maior Também eu estou à espera de mim Algo me diz que a tormenta passará É preciso perder para depois se ganhar É preciso perder para depois se ganhar E creio que a noite sempre se tornará dia E o brilho que o sol irradia Há de sempre nos iluminar Sei que o melhor de mim está por chegar Sei que o melhor de mim está por chegar Sei que o melhor de mim está por chegar Sei que o melhor de mim está por chegar Sei que o melhor da gente É preciso perder para chegar